Pessoal, olhem só quem acabou de chegar aqui na Forza, a sua concessionária Iveco Caminhões e Ônibus no Ceará. A nova Daily 2020, agora mais bonita, robusta, confortável e cheia de tecnologia. Tudo para tornar o seu trabalho mais ágil, econômico e seguro. A nova Daily Chassis Cabine chega nas versões de 3,5 a 7 toneladas. E esta nova Daily 35150 pode ser sua, com parcelas a partir de R$ 2.242. Detalhe, ela vem completa de fábrica e pode ser dirigida por motorista com CNH categoria B. Dê uma passada aqui na Forza, conheça a nova Daily, faça um test-drive e comprove tudo isso que eu falei e muito mais. E aproveite a promoção do ano aqui na Forza em Fortaleza. Iveco Daily City Chassis Cabine para 3 toneladas. Você leva a partir de R$ 114.990, com zero de entrada, em até 60 meses para pagar, 3 meses de carência, taxa de apenas R$ 0,79 ao mês e você leva ainda 2 anos de revisão totalmente grátis. Detalhe, a Daily City pode ser dirigida por motorista com CNH categoria B. Viu só como é fácil? Então não perca tempo. Aproveite para adquirir a sua Daily City.